Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha conversa vai ser com você que é dona de casa. Sim, dona de casa. Ou você que gosta de lavar uma louça. Tem alguém aí que gosta de lavar louça? Hoje eu vou falar pra vocês de uma super novidade que eu tô usando aqui em casa e super aprovei. É o Dish Drops. Ele é um detergente líquido concentrado e biodegradável. Ele vai remover toda a sujeira e resíduos dos alimentos das suas louças. Ele contém ingredientes tensoativos derivados do coco que ajudam na limpeza profunda e ainda hidratam a sua pele. Além disso, ele vai controlar todo o mau cheiro que vem do seu encanamento. Ele vai limpar toda a sua caixa de gordura. Então vamos dar tchau para as baratas e as gorduras que ficam lá dentro da sua caixa de gordura. Você vai poder limpar a sua cozinha de forma rápida, prática e eliminar efetivamente toda a sujeira mais difícil como a gordura e o óleo. Deixando a superfície limpa e com aroma fresco. Não é gostoso? É maravilhoso! Esse pote de 1 litro rende 18 frascos de 500ml que a gente usa na nossa cozinha. Eu fiz um teste com ele fazendo a quebra de gordura do azeite que a gente utiliza. E eu vou mostrar para vocês agora todos os benefícios que ele nos traz. Vamos lá ver comigo? Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um teste então com esse produto do Dish Drops da Emway. Ele contém 1 litro. Esse frasco de 500ml é o mesmo desse daqui que é da marca concorrente que tem no supermercado. Então você pode fazer com 1 Dish Drops 18 frascos desse que a gente compra no mercado. Que esse aqui é a mesma embalagem, só que esse aqui é da marca da Emway mesmo. Que a gente utiliza, tem as quantidades para fazer a diluição. Vou fazer um teste hoje para provar para vocês a eficácia desse detergente líquido. Eu vou utilizar azeite e vou colocar aqui um pouquinho. Nas duas colheres, tá? Praticamente a mesma quantidade nos dois. Agora, num eu vou misturar. Uma colher eu vou misturar o detergente normal. Vou colocar um pouquinho. Tá? É o que a gente utilizaria, né? E vou misturar. Vocês notam que começa a formar uma espuminha branca, né? Uma gosminha branca, na verdade, nem é uma espuminha, né? Ó. Tá? Esse é o resultado que nós teríamos numa panela com gordura. Usando o detergente líquido normal que você compra aí no supermercado. Ok. Vou deixar aqui, então. E vou misturar um pouquinho do da marca da Emoy nessa colher. Ui! Agora, com o outro dedo, né? Olha que começa a fazer umas bolinhas, gente. O detergente, ele vai quebrando a gordura. Você vê que tem umas bolinhas. Ele vai diminuindo, vai fazendo uma quebra da gordura, ó. Pode mexer. Quanto mais você mexer, mais passar. Vai diminuindo ainda mais as bolinhas de gordura. Conseguem visualizar bem? Agora, tá ótimo. Nós vamos usar as duas e vamos lavar agora a nossa panelinha, ó. Vamos ver a quantidade de tempo que nós precisamos pra poder enxaguar. E a quantidade de água que nós vamos utilizar também, né? Então, vamos lá. Ó. Vocês conseguem ver? A colher 1 e a colher 2. A da Emoy já está limpa. Essa daqui ainda tem crosta. Ainda continua suja. Ainda continua suja. Ainda continua suja. Vou tentar dar uma sacudida aqui. Pra poder limpar. Vocês conseguem verificar a quantidade de água que eu teria que usar? Pra uma colher só? Uma colher só não, né? Pra uma lavada da Emoy. E a diferença da água? Por que isso? Porque os produtos da Emoy, eles são biodegradáveis, gente. Eles são dermatologicamente testados. Olha a gordura aqui em cima da água. Toda separadinha. A transparência da água. E essa daqui. A água está toda turva. Toda suja. Então, é esse. É uma comprovação de quanto que você economiza de água. E economiza de produto. E ainda não prejudica o planeta. Totalmente aprovado, né? E ainda não prejudica o planeta.